Meus amores, e aí como é que vocês estão? Eu estou bem? Melhor agora que gravando mais uma videoaula para vocês. Isso mesmo, e hoje eu estarei gravando a resolução de atividade do componente curricular de religião, certo? Então, antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele ambiente bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Ótimo! Agora, vamos pegar o nosso material. Isso mesmo, a nossa apostila da aula anterior e a nossa apostila de hoje, que é a de resolução de atividades. Por que eu quero dar a aula anterior? Porque eu irei fazer uma breve retrospectiva do que nós vimos na aula passada. Está bem? Então, vamos lá? Posso começar? Já pegaram a apostila, o lápis e a borracha? Então, vamos lá! Na aula anterior, eu falei sobre nossas diferenças são riquezas. Aí eu coloquei um texto, aonde diz, eu e você temos o direito a diferença? Que legal! Eu posso ser eu, você pode ser você. As diferenças de cada um são as riquezas. Onde estaria a graça? E a beleza das árvores, das flores, das estrelas e de todos os seres da natureza, se todos fossem iguais. Olhem à sua volta. As pessoas que os cercam, colegas, amigos, familiares, conhecidos e desconhecidos. Todos são seres humanos como você. Todos são irmãos e suas irmãs. Mas são de rostos diferentes, expressões diferentes, expressões diferentes, jeitos próprios de pensar, de sonhar e de acreditar. Gente de diferentes culturas, ocidentais e orientais. Negros, brancos, mulatos, índios, amarelos. Gente de diferentes religiões e tradições. Todos com suas diferenças. Tem a sua beleza e seu valor. No mundo somos bilhões. Cada um é uma pessoa única, irrepetível, buscando o rumo de sua felicidade e realização. Por isso, valorizar as diferenças é reconhecer o outro como irmão. É, antes de tudo, um atitude inteligente, de quem tem amor no coração. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que a gente aprenda a respeitar a diferença dos outros. Que ninguém é igual a ninguém. Nós somos iguais perantes a Deus. Mas aqui na Terra, eu tenho a minha opinião. Você tem a sua. Sua mamãe, seu papai, seus amigos. E que nós, para vivermos bem em sociedade, temos que respeitar a opinião, o jeito de ser de cada um. E quando a gente aprende a viver com essas diferenças, a gente se torna uma pessoa rica. Rica em saber respeitar o outro. E é isso que nosso Senhor quer de nós. Quantas vezes, meus amores, a gente faz alguma coisa errada e pede ao nosso Senhor que nos perdoe. E a gente sabe que Ele nunca iria fazer nada de errado conosco. E a gente quer o que dEle? O nosso perdão. Porque a gente pede, Senhor, me perdoe. Eu errei. Não é isso? Mesmo eu sendo diferente do Senhor, mesmo eu sendo totalmente pecador, me perdoe. E o Senhor lá em cima, sendo o nosso Criador, o nosso Todo-Poderoso, Ele é humilde e nos respai. E lá diz, eu perdoo. Então, meus amores, é isso que nosso Senhor quer da gente. Que nós não somos seres sem defeitos. Que nós temos muitos defeitos. O único que não tem defeito é Ele. Ele não tem defeito nenhum. E nem por isso Ele nos julga. Por que que nós, aqui na Terra, com tantos defeitos, iremos julgar os nossos amigos? Ou até os nossos desconhecidos? Hein? Então, pensem bastante nisso. Que nós vivemos num mundo de diversidade. Onde existem pessoas de vários tipos. E cabe a cada um de nós aceitar a diferença de cada um deles. Assim como queremos que Ele também aceitem as nossas diferenças. Certo? Agora, vamos lá responder nossa atividade? Vamos, olha. A primeira questão diz assim. Pesquise e responda. O que é diversidade? Eu acabei de falar no instante que nosso mundo é cheio de diversidade. Mas, se vocês ainda não entenderam direito, vocês irão pesquisar. Certo? Vocês podem encontrar até alguma outra resposta diferente da minha. Porque alguns dicionários respondem de uma forma e outros de outras. Mas eu irei explicar aqui. Que diversidade, certo? É tudo aquilo, viu? É tudo aquilo, aquilo, aquilo que representa, 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 né? Pluralidade, pluralidade, pluralidade. E que, e que, viu? E que não é, não é homogêneo. Quando eu digo isso aqui, meus amores, a vocês, eu estou falando que diversidade é tudo aquilo que representa pluralidade. Pluralidade, que eu quero dizer, é que com vários defeitos, várias qualidades que cada ser humano tem, que tudo na vida da gente tem. Então, nós temos a diversidade de culturas, de religião, de atitudes, de jeito, até do jeito físico de ser de cada um. E isso quer dizer, né, e que não é homogêneo. Homogêneo que quer dizer que nem todos nós não somos iguais. Não somos tudo um parecido com o outro, com as mesmas opiniões, com as mesmas atitudes, com os mesmos sonhos, os mesmos pensamentos. Diversidade é isso, é pluralidade. A gente tem cada um o seu sonho, o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar e de agir. Até você, que é filhinho de mamãe e do papai, se vocês olharam, vocês não são iguais ao papai nem à mamãe. Vocês não são iguais nem aos seus irmãos, porque cada um tem as suas diferenças, cada um tem a sua maneira de ser. Certo? Aí, já na segunda questão, diz assim, você, você é uma pessoa que respeita a diversidade do outro? Olha, eu acabei de explicar o que é diversidade. Aí, eu estou perguntando a você, você respeita a diversidade do outro? Você respeita as diferenças do outro? Sim ou não? Hein? Eu respondo que sim, eu respeito, eu tenho a minha opinião e tenho que respeitar a diversidade do outro, as opiniões do outro, os sonhos do outro, certo? Então, a minha resposta é sim. E você, tenho certeza que também respeita a diversidade do outro, não é isso? Então, vamos lá? Na terceira questão, eu coloquei uma perguntinha que, na hora das qualidades, todo mundo vai ter vários. Mas, na hora de olhar os nossos defeitos, é um pouquinho complicado da gente falar mal de nós mesmos, não é? Mas, aí diz assim, todo ser humano possui defeitos e qualidades. Diga três defeitos e três qualidades que você possui. Como eu expliquei para vocês, meus amores, a única pessoa que não tem defeito é Deus. Ele é o único e nós nunca, nunca chegaremos a ser nem um pinguinho igual a Ele. Então, ninguém se iguale ser igual ou melhor do que nosso Senhor, porque nós nunca seremos. Ele é o único que não tem defeito nenhum, certo? Mas, nós seres humanos, nós pecadores, temos sim. E aí, eu coloquei os meus defeitos. E eu quero também que vocês sejam sinceros e coloquem os de vocês. O meu defeito, ó, eu sou ciumenta. Vocês podem perguntar, professora, você é ciumenta? Sou. Eu sou ciumenta com meu namorado, eu sou ciumenta com minhas roupas, com minha mãe, com meus irmãos. Mas, é um ciúme bom. Mas, eu sei que se eu não fosse tão ciumenta, eu já tinha evitado algumas briguinhas, algumas coisinhas, certo? Então, para mim, é um defeito. Outra coisa, te arrumei já um pouquinho bruta, isso mesmo. Quando te arrumei de estar com raiva, né? Ela fica um pouquinho bruta. E eu não gosto disso, acho um defeito, eu não queria ser assim. E estou trabalhando muito isso dentro de mim, certo? Outra coisa, dor minhoca. Principalmente, meus amores, nesse tempinho que estamos agora. Nesse tempinho frio, dá uma preguiça de levantar da cama. Então, o defeito meu é preguiça. Que vocês sabem que papai do céu não gosta disso. Então, sempre quando eu estou com preguiça, eu digo, Senhor, dai-me coragem, dai-me força. E aí, eu levanto. Mas é um grande defeito meu também ser um pouquinho preguiçosa, certo? E as minhas qualidades? Ó, vou falar das minhas. Vocês irão falar de vocês. Não pode mentir, nem querer ser aquela coisa, certo? Eu sou amiga, preservo muito meus amores, minhas amizades. A Runeji tem amigas de 25 anos, 30 anos, desde quando eu era bem pequena. Da idade de vocês. E ainda hoje, eu tenho minhas amigas e elas continuam sendo as minhas confidentes. Sou conselheira, certo? Gosto muito de dar conselho. Então, sou conselheira, sou amiga para chegar, né? E dizer, olha, não vá por esse caminho, vá por esse, que esse é melhor. Isso, aí cabe a minha amiga querer aceitar ou não. E aí, também, sou humilde. Humildes, meus amores. Quando vê que eu errei, saber pedir desculpa, certo? Eu não sou aquele tipo de pessoa que me acha que sou correta, que não erra. Todo mundo erra. Então, o que é a nossa humildade? É saber a hora que você errou, é saber chegar e dizer, olha, desculpa, eu errei, certo? Me deu uma chance, eu quero tentar novamente. Isso é ser humilde. Vamos lá? Gostaram de descobrir alguns dos meus defeitos e algumas das minhas qualidades? Eu sei que tem muitos. Três é muito pouco, porque eu sou um ser humano e somos cheias de defeitos. Mas, também temos grandes qualidades, não é isso? Agora, já na quarta questão, diz assim. Escolha uma pessoa com quem convive e descreva, dizendo as diferenças, quem há entre você e ela. Eu escolhi aqui uma amiga, minha indiana, e aí eu citei algumas diferenças que existem entre eu e ela. Coloquei diferenças físicas, que indiana é mais alta, eu sou mais baixa, indiana é mais gordinha, eu sou magrinha. Coloquei também que indiana não é tão preguiçosa quanto eu, que gosto de dormir um pouquinho a mais. Indiana também não é ciumenta, também ela é filha única. Então, foram assim, algumas diferenças e algumas qualidades que eu coloquei entre eu e essa amiga minha que eu falei a vocês, que tem muitos anos que nós somos amigas. E aí? E você aí de casa? Você também tem, assim, alguma pessoa, pode ser da sua família, e que você possa descrever algumas diferenças que você vê, né, entre vocês? Então, descreva, coloque aí, tire aquela foto, coloque no grupo da escola, para que vocês possam trocar essas informações com os seus colegas. Está bem? Então, vamos lá continuar? Na quinta questão, diz assim, Escreva o que você entendeu sobre a imagem e a frase abaixo. Vocês estão vendo essa imagem, né? Essa imagem aqui que está, assim, tem crianças com deficiência física, né? Uma está de andajar, a outra está de cadeira de roda. Tem uma criança aqui que está de óculos porque ela é deficiente visual. E na frase diz, nem melhor, nem pior, apenas diferente. O que é que vocês observaram nessa imagem? Que tem o quê? Diversidade, diversidade de pessoas. Tem pessoas brancas, tem pessoas negras, tem pessoas altas, pessoas baixas, tem pessoas com deficiências, tem pessoas que não têm, certo? Isso é o que a gente pode perceber na imagem, a diversidade, né? E aí, quando uma frase ele diz, nem melhor, nem pior, apenas diferente. O que vocês entendem com essa frase? Eu irei dar a minha opinião, mas eu tenho certeza que vocês são crianças críticas e vão saber dizer o que vocês entendem, que nem melhor, nem pior, apenas diferente. Óbvio, o que eu entendi é que ninguém é melhor que ninguém. Não adianta a gente se julgar melhor, porque eu posso ser melhor em uma coisa e aquela pessoa ser melhor em outra. E assim vai, a gente não deve ser, se julgar melhor, nem pior do que ninguém. Nós somos seres diferentes. É isso que eu entendi, que ninguém é melhor do que ninguém. Somos diferentes, mas somos iguais perante a Deus. Não há esse que seja melhor, nem pior perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos tentar fazer de tudo para sempre ser melhor, mas não melhor do que o outro. Mas melhor, certo? Mas melhor para o outro, não melhor do que o outro. Eu posso ser melhor para o outro, ajudar o outro, não querer ser melhor do que o outro. Entenderam, meus amores? E eu tenho certeza que vocês irão escrever aí, com as palavras de vocês, com a ajuda da mamãe, do papai ou do responsável, o que vocês entenderam com essa frase. Está bem? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Música 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 Música